Vim até aqui Derramar o meu passado em ti Embanhar os pés que andaram por aí Sem carinho receber Hoje estou aqui Não porque mereço, eu sei Pois tu sabes por onde eu andei Conheces bem o meu perfume Mas tu sabes também Que o meu choro é sincero Porém, não tenho nada a oferecer Ao meu Senhor Mas te dou minha vida É tudo que tenho Recebe o meu nada Refaz a morada Habita em mim Me pegue em teu colo Me acalme em teu peito Sou Deus, sou eleito E a minha essência Exalar teu cheiro Vim até aqui Derramar o meu passado em ti Embanhar os pés que andaram por aí Sem carinho receber Hoje estou aqui Não porque mereço, eu sei Pois tu sabes por onde eu andei Conheces bem o meu perfume Conheces bem o meu perfume Mas tu sabes também Que o meu choro é sincero Porém, não tenho nada a oferecer Que o meu choro é sincero Mas te dou minha vida É tudo que tenho Recebe o meu nada Refaz a morada Habita em mim Me pegue em teu colo Me acalme em teu peito Sou Deus, sou eleito E a minha essência Exalar teu cheiro E assim cantemos Aclamando esta palavra de vida Graça e perdão Aleluia Aleluia, aleluia Amo sacramante Conceita, aleluia Aleluia, aleluia Amo sacramante Conceita, aleluia Amo sacramante